Ele abriu o bonde, tua glória, sobrou no adentro de mim Reconectou o meu salvo Ele é o meu destino, uma capa de rio Ele é o meu salvo, o meu salvo Ele é o meu salvo, o meu salvo Ele é o meu salvo Novas sandálias, na culpa do portado de mim Pois o anel no reino em pedro de mim E de novo eu tomo as fantasmas e disse Vai, 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 vai E eu me despedi dos meus pais E eu quebrei as provostas e eu apuntei meus barcos no lugar E eu me despedi dos meus pais E eu quebrei as provostas e eu apuntei meus barcos no lugar E eu me despedi dos meus pais 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 Eu, que rei das carroças e eu, acordei pelos barcos do lugar. Hoje é noite de decisão. Abraão teve que tomar uma decisão quando ele ouviu a voz do Senhor. Sabe qual é o problema? Muitas das vezes a gente ouve a voz do Senhor, mas a gente não quer decidir. A gente não quer cortar o cordão milical, a gente não quer perder os privilégios. E aí, meu irmão, Deus te chama essa noite para você tomar uma decisão. Tem propósitos no reino que você não imagina. Através dessa decisão, através do meu irmão, ele vai abrir portas, ele vai alcançar vidas. Deus quer te usar, Deus quer te usar. Quantos aqui querem ser ousados pelo Senhor e quantos aqui na sala de Deus estejam? Despedir viver para ele. Levante com as mãos o mais alto que você puder. Eu vou te dar uma oportunidade aí para você falar com ele. Aquilo que ele te pediu, dê. Aonde ele te andou, lhe vá. O que ele mandou você parar? Diga! O que ele me lembra? Aonde ele te andou? Aonde ele te levantou? Aonde ele te mandou? Aonde ele te mandou? Eu vou te dar uma oportunidade aí para você? Aonde ele te mandou? Pra onde? Ele esquadrinha nossos pensamentos Aonde você for, Ele vai estar lá No mais alto do monte, no mais profundo do mar Não fuja não, Ele vai lá Pra onde eu irei? Pra onde eu não tenho Quem já brisou nos tantos santos Em outro lugar e não vive Palavras, palavras Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você Palavras, palavras Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você Palavras, palavras Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você Palavras, palavras Palavras, palavras Palavras, palavras Palavras, palavras Se eu não tenho pra onde voltar 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 O céu, o meu Bernaduel Enche-me, enche-me Até meu amor Mais, mais de Deus